Aê, aê, aê! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matéspio. Eu tô aqui pra mostrar um jogo que eu comprei esses dias. Chama Symphony. É um jogo de... de nave? Não sei se tem esse nome. É um jogo de... de... shoot em up, né? Que é aqueles... que você vai atirando com umas navezinhas e tal. Tipo R-Type e tal. Só que ao invés de ser de lado, ele é... É visto por trás de uma arena fechada. Eu vou ver aqui e eu já mostro. É... parecido um pouco com... Tinha um, como é que chama? Parece o Beach Hazard, que é um jogo que tinha... até vou botar umas imagens aí. Você colocava qualquer música do seu computador e daí os inimigos vinham e tal e o seu tiro, a força do tiro era baseada na intensidade da música. Então eu sempre gostei muito daquele jogo. E agora eu achei esse aqui que além do... da força do tiro também o que... o que muda é o ritmo dos inimigos e a velocidade que os inimigos vão eles vão ficando mais... mais agressivos e tal. Eu achei... eu achei bem legal. Vou colocar uma música aqui pra vocês verem mais ou menos como é. Ele analisa a música e ele vai criando uma fase baseado no... no som da música. Aqui você escolhe a... a dificuldade, né? Conforme você vai liberando. Eu vou dar mais fácil que é só pra mostrar aqui. Aqui você escolhe suas armas. Daqui a pouco eu... eu explico aqui como funciona. Aqui ó, tá vendo? Você mexe com o mouse e você mexe a... você mexe a nave e... clicando no mouse e você atira. Só ficar segurando assim que você atira um monte. Você tem que pegar essas notas musicais pra ganhar ponto. E se você toma um dano assim ó, você perde um pedaço da nave e você tem que pegar as notas musicais pra recuperar. É... ele é bem simples assim. Mas conforme você vai liberando mais dificuldades ele vai ficando tipo muito, muito difícil. Aí agora eu morri. É... Eu gostei muito. Tipo, a primeira vez que eu joguei eu já fiquei jogando umas duas horas porque é muito... muito viciante. Porque são as suas músicas, né? Você pode colocar a música que você quiser. Então isso é muito legal. Tipo, se você baixou a discografia de alguma banda assim e você tá com preguiça de ouvir você bota aqui, vai jogando e vai ouvindo as músicas, tá ligado? É muito de boa. Essa música aí, pra quem não manja, é da minha banda. No Versys. Resolvi fazer a... a propaganda no meio do vídeo porque... porque foda-se, né? O canal é meu. É... Essa aqui, tipo, você pode customizar as armas bastante. Eu já vou dar uma pausa aqui e já vou mostrar como funciona. Você vem aqui ó, no editar. Cada música libera uma arma, aleatoriamente. Daí você escolhe aqui ó. Tá vendo? Tem vários tipos de armas diferentes. Tem... Tem que atirar reto, que atira pra todos os lados. Tem umas que carregam, umas que vão no ritmo da música e tal. É um negócio bem... bem complicado. Tipo, no começo, você vai ter um negócio simples. Tipo, vai ser tipo assim. Mas aí conforme você vai evoluindo, vai subindo de level e tal, vai ficando um pouco mais louco. E o legal é que você pode colocar literalmente qualquer música. Tipo, não precisa nem ser música. Não testei, mas acho que dá até pra fazer tipo... Só com voz, tá ligado? Tipo, se você falando e vai jogando por cima um áudio livre e tal. Daí você pode virar um jogo pra qualquer ocasião. Tipo, se você quer descansar um pouco, você põe uma música um pouco mais lenta. Ou então, se você quiser ouvir uns heavy metal pesado, também pode. E é isso. O legal também é que não é... Não é um jogo besta. Tipo, não é só isso, né? Tem uma história. Tem aqui, ó. Tá vendo? Tem a Sinfonia das Almas. A história do jogo é que tem um demônio, que é o vilão do jogo. Que ele roubou todos os... Ele sequestrou todos os... Como eu falo? Os compositores da terra. Pra criar essa sinfonia. Não todos os compositores, né? Não tem cativeira, né? Mas tipo, os melhores. Que nesse caso seriam os que você ouve. E ele aprisionou a alma deles e... Força ele a fazer música. E daí, com isso... Tem os chefões aqui. Quer ver? Vou colocar um... Um chefão aqui pra vocês verem como funciona a batalha de chefe. Eu acho muito foda também. Funciona assim. Tipo, você jogou umas quatro, cinco músicas... Aleatoriamente vai aparecer um chefão no meio da música. Tipo, não tem como você saber. Esse aqui dá porque... Já é tipo, o sétimo chefão que eu tô enfrentando. E eu morri várias vezes nele. Então, se você perde... Tipo, se você morre... É... Ele aparece de novo na mesma música. Então, é... É de boa. Vou pra parte que tem o chefão aqui, pra vocês já vejam. Ah, só explicar como funciona a cor aqui. Quando tá azul, é a parte mais calma da música. Os inimigos não te atacam. E é tudo um pouco mais lento. Quando tá roxo, é o meio termo, né? Eles têm um... Eles têm um desvio, tá vendo? Eles vêm em direção. Mas eles não atacam diretamente. E é um pouco mais rápido. E quando fica vermelho, é o modo... Foda-se. Que eles começam a vir, tipo, na sua direção. E fica tudo muito, muito rápido. Acho que agora, na hora do refrão, vai ficar... Viu? Aí, esse é o chefão. Ele não vai falar o texto, porque eu já enfrentei, já. É... Tipo, tem toda uma voz. É uma voz muito modificada. Tipo, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da dublagem, tá ligado? Eu achei muito, muito legal. Depois eu até... Dou um reset aqui no meu save. E ponho desde o começo pra vocês verem como funciona... Como que é a história. Isso que é mesmo. Tipo, eles tão destruindo todas as músicas do meu computador. E eu tenho que matar esse monstro. Esses monstros pra salvar minhas músicas, entendeu? Agora eu vou mostrar mais ou menos como é a história. Vou lá. Ó, aqui eu vou dar um reset pra vocês verem como é a história. Viu? É... Nosso... 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 Nosso planeta. Daí aqui você escolhe a passo a passo de música. Ele vai analisar todas as músicas e importar, entendeu? É... E é isso aí. É... Eu comprei por 6 reais, porque tava com desconto na Steam. Mas... Adiciona lá no seu carrinho de compras, tá ligado? E espera aparecer uma promoção que vale muito a pena. Eu gostei muito desse jogo. E é isso aí. Até o próximo episódio. Fala. Tchau. Tchau. Tchau.